E aí galera, beleza? Aqui tá falando do Apatife, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo E no vídeo de hoje vamos finalmente falar sobre o que tá acontecendo com a parada dos mods no GTA V Essa história teve por enquanto um final feliz, eu não sei o que vai acontecer quando esse vídeo estiver no ar Eu não sei o que vai acontecer daqui um dia, dois dias, três dias Mas vamos sempre tentar nos manter informados, beleza? Bom, primeiro de tudo, quem estava usando mods, mesmo apenas no modo single player Estava sendo banido do GTA pela Rockstar, certo? Você tinha sua conta banida, você não podia mais praticamente acessar o jogo porque é tudo linkado e tals E qual que é a bad? As pessoas estavam usando o mod somente no single player Nesse mesmo tempo que estava rolando essa merda, o pessoal percebeu que tinha uma parte no EULA do arquivo Que seria aquele acordo de usuário, aquilo que sempre que você vai clicando Accept e você não lê porra nenhuma Então esse negócio, ele rolou uma atualização dele e tinha um trecho lá que falava Que você de maneira nenhuma iria modificar ou alterar o jogo nativo Então muitas pessoas estavam sendo banidas com base neste trecho daquele acordo de usuário que a gente concorda Então isso deu uma merda muito grande porque a princípio o que se criou na internet foi que a Rockstar não estava permitindo mods Felizmente a comunidade reagiu galera, as pessoas foram lá e reclamaram porque esse é o nosso papel como consumidor Então as pessoas foram na Steam, começaram a dar avaliações negativas no jogo e falar que eles não queriam jogar se não pudesse rolar mods Começaram a twittar pra Rockstar, mandar e-mails, enfim, a galera causou aquele furdunço por causa dessa bagaça E aí a Rockstar ontem à noite mandou uma resposta para nós que queremos os mods Aliás, é legal frisar que a Rockstar também mandou falando sobre os youtubers que fazem glitch O porquê que essas pessoas estavam sendo banidas do YouTube Sim, eles explicaram também esse ponto, a gente vai falar sobre esses dois, o dos glitches meio que foda-se Mas mais importante ainda, a questão dos mods O mais legal dessa pergunta e resposta que a Rockstar fez é que ela pegou o arroba das pessoas E colocou lá do jeito que a pessoa escreveu, com erros e tudo, em negrito, sabe? Pra mostrar o tipo de reclamação que eles recebem o dia inteiro E aí tinham lá reclamações de pessoas perguntando Meu, por que eu não posso colocar mods no meu jogo? Do que vocês tem medo que eu modifique o meu jogo? Qual o problema de modificar o meu jogo single player? A resposta da Rockstar foi bem positiva pra isso, de acordo com a Rockstar Eles gostam dos mods, eles não só gostam dos mods, mas valorizam a comunidade dos mods Infelizmente, eles não podem adaptar o jogo deles para mods Porque eles precisam fazer atualizações constantes E isso, consequentemente, vai crachar as modificações que você tem no seu jogo Sobre isso, eles não têm o que fazer Eles não têm controle sobre a situação dos mods Eles falaram também que eles são totalmente a favor da modificação do jogo Do mod single player, ou seja, eles não são a favor que você modifique o seu jogo pro online Que é o que todo mundo vem falando há muito tempo, né? Não use mods no online, mesmo que seja o mod do FOV Pois isso vai te diferenciar de outros jogadores Então, de acordo com a Rockstar, você não pode usar mods no modo multiplayer Que de alguma maneira podem te diferenciar dos outros jogadores O universo do online Rockstar tem que ser extremamente equilibrado e estável Para que a experiência de jogo online seja igual para todos Então, beleza, tá tudo lindo, a Rockstar deu a resposta e tal Mais ou menos, né, galera? Porque a parada é que tinha muita gente usando mods só no modo offline E mesmo assim estava sendo banida A Rockstar não falou sobre essa situação Sobre as pessoas que estavam, de fato, usando os mods só para o offline E estavam sendo banidas Com certeza, caso a Rockstar venha falar Porque a Rockstar não é muito de evitar se pronunciar sobre as coisas A Rockstar vai falar que isso aí foi por causa que você mexeu no arquivo Isso influenciou no modo online e, consequentemente, o sistema te baniu Talvez até se você mandar um e-mail para a Take-Two falando sobre a sua situação Caso você tenha sido banido por usar mods no modo single player A Take-Two desbana a sua conta Tire o ban da sua conta e você possa voltar a acessar Ok, a gente meio que aceita Mas vamos lá, vamos ser sensato agora Vamos conversar abertamente sobre essa situação toda Primeiro de tudo é bom frisar Se você é fanboy da Rockstar Eu quero honestamente que você morra Porque eu acho que ninguém tem que ser fanboy de empresa Ninguém tem que ser fanboy de Rockstar, de Ubisoft, de EA De porra nenhuma Você é um consumidor E saiba que todas as empresas te olham como um consumidor Eles querem o seu dinheiro Se eles prestarem o serviço bem, ótimo Eu adoro Eu sou muito fã da Rockstar Mas quando a Rockstar faz uma cagada Eu falo da Rockstar Então, mano, se vier algum comentário babaca Vai ser tão gostoso banir o cara que fala Ah, Rockstar é foda, Paty, você falou mal da Rockstar Vou sim Eu vou falar mal da Rockstar Então, esteja ciente disso E por mais que eles tenham feito um jogo perfeito E eu gosto de tudo que eles fazem Principalmente no quesito GTA Mano, é uma empresa que é lucro E eu acho que tá ramelando com a galera E eu vou explicar o porquê que eu acho que ela tá ramelando com a galera Bom, primeiro de tudo a Rockstar já se mostrou Já mostrou o posicionamento dela sobre DLC DLC pra Rockstar tem que ser gratuita Eles enfiam um monte de conteúdo caro no jogo Eles não cobram por esse conteúdo Você pode pegar esse conteúdo sem gastar um centavo do seu mundo real Só com dinheiro em game Porém, eles colocaram um sistema de microtransações lá dentro Que não afetou o jogo O sistema de microtransações da Rockstar é incrível, cara Você dá seu dinheiro Você converte em dinheiro do jogo Você pode comprar as coisas de acordo com o seu nível Então não tem nível 10 andando de tanque pelo meio da cidade Porque você não tem nível pra isso Então o sistema de microtransações dele é muito equilibrado E a Rockstar já falou que o jogo está se mantendo Está sendo autossustentável Por causa do sistema de microtransações Pra que o jogo seja perfeito Pra que o modo online funcione de maneira orgânica e progressiva Sem que ninguém prejudique ninguém Isso tem que ser mantido Essa estrutura básica tem que ser mantida A Rockstar não quer que o GTA dure 10 anos Ela não quer que o jogo sobreviva Que nem, por exemplo, foi o GTA IV por causa dos mods O que a Rockstar quer é que o dinheiro sobreviva Que as transações sobrevivam E pra que isso aconteça A Rockstar teve sim que lacrar o jogo pra mods Teve que lacrar colocando criptografia diferenciada Teve que lacrar o jogo banindo pessoas E causando esse terrorzinho psicológico Porque algumas pessoas estão assustadas com usar mods Por exemplo, eu estou muito assustado Como todas as minhas contas são linkadas naquela minha mesma conta E eu digo todas, todas mesmo O GTA, a Steam Eu tenho dois GTAs O na Steam e o não Steam O do Playstation 4, o do Xbox One não O do Xbox 360 era Então, não Play 3, Play 4 e PC Eu tenho quatro contas linkadas no mesmo nome Se banir aquele nome Eu estou fodido, brother Então, obviamente, que eu estou bem assustado Quando o quesito é mods Porque como é que depois eu vou provar Que eu não usei o mod no online? Como é que eu vou argumentar com a Rockstar De que, não, eu fiz só no offline Entendeu? Isso pode prejudicar o meu trabalho Isso pode prejudicar a minha conta Que eu tenho já há dois anos Então, realmente, é preocupante E a Rockstar, ela está se travando Porque, como eu falei, eles precisam manter Essa linha de fluxo de dinheiro Isso é bom pra comunidade Não pensem que isso é ruim pra comunidade Isso é muito bom Isso que a Rockstar faz É se preocupar com o jogo Por muitos e muitos anos Então o jogo vai continuar vivo pra gente Vai continuar com qualidade Vai continuar com DLC nova Roupa nova Veículo novo Então, o jogo vai sempre ter novidades Porque a Rockstar quer manter o jogo Bom e fluido Pra que o pessoal tenha dinheiro Só que isso também cria um vínculo Da Rockstar com a sociedade Qual que é a Com a comunidade, no caso, né? Qual que é o problema Dos mods, das modificações De deixar o jogo muito aberto Pra o pessoal modificar Número 1 Servidores, galera A partir do momento que tiver Um servidor de Walking Dead Que nem tem, por exemplo No San Andreas A Rockstar não ganha dinheiro nenhum Com isso E eles estão mantendo o jogo lá Eles vão ter gasto ainda Porque, tipo, foda-se San Andreas veio Gerou o que tinha que gerar de lucro Que bom Que legal Foi bacana Acabou Eles não precisam manter o servidor Eles não precisam fazer a atualização O jogo tá lá As pessoas pegam, modificam E ganham dinheiro em cima deles Só que provavelmente no plano da Rockstar O GTA ainda Além de ser muito lucrativo Eles pretendem Continuar sendo muito lucrativo A gente teve programa recentemente Acho que coisa de um ano atrás Com o Minecraft Pra quem não sabe O pessoal que cobrava Por conta VIP Por benefícios Por dinheiro real no Minecraft Foi processado Não lembro se foi pela Mojang Ou pela Microsoft Acho que nesse caso Foi pela Microsoft Porque as pessoas estavam lucrando Em cima de um jogo E estavam arrancando lucro Dos produtores Em teoria Então os caras não estavam concordando Com o jeito que as coisas Estavam acontecendo com o Minecraft Se isso acontecer com o GTA Quebra a Rockstar Quebra todos os planos da Rockstar E é isso que a Rockstar Não quer E essa é a grande verdade Do porquê que a Rockstar Não tá liberando mods Isso pode ser prejudicial Pra eles Então ao mesmo tempo Que eles criaram um jogo Que respira A GTA é vivo Então eles conseguiram criar De um jeito Que o jogo vai progredindo E o dinheiro vai entrando E saindo E investindo E o jogo vai crescendo E vai se tornando Cada vez mais lucrativo E cada vez maior Cada vez mais pessoas jogando E produzindo conteúdo E a cada vez mais Eles ficam preocupados Com perder isso Porque é uma empresa Ela precisa de estrutura Eu não estou criticando A Rockstar Tá É bom deixar isso bem claro Mas é bom que vocês saibam também Que a Rockstar Não é santa Não é que ela não é santa Não tem problema nenhum As empresas precisam lucrar A Rockstar lucrando Ela vai fazer mais jogos Tão bons quanto As experiências deles funcionaram Eles vão investir mais E imaginem mais jogos Que nem o GTA V Eu acho que o GTA V Ele representou Uma mudança Uma transformação No universo dos games Isso é Mano Quantos anos a gente já não está jogando GTA V E parece que tudo é novidade ainda Cada DLC Para todos os games Então assim A Rockstar está trabalhando Muito bem com o GTA Isso é inegável A parada dos mods É realmente bem questionável Porque a partir do momento que você abre para as pessoas modificarem E criarem o jogo Você está abrindo muita coisa Então se um cara criar um servidor Se um cara criar alguma coisa do tipo E começar a lucrar em cima do GTA Quem perde com isso É a Rockstar E consequentemente A comunidade A partir do momento que o GTA parar de ser lucrativo A Rockstar para de voltar suas visões para o GTA E começa a investir em outros jogos E abandona o jogo Entenderam qual que é a parada? Então a fita é a seguinte Você pode modificar o seu GTA Você pode modificar o seu GTA Aliás de acordo com a Rockstar Se você modificar o seu offline Eles não veem problema nenhum nisso O que é muito positivo É uma atitude muito legal da empresa Mas ainda assim Tenham o pé atrás Caso você vá modificar o jogo Tenham cuidado Quando você for colocar o mod Quando você for utilizar ele Para que não tenha resquício no online Para que não prejudique também A experiência de outras pessoas Não só pelo fato de você ser banido Mas tente não prejudicar A experiência de outras pessoas Que vão jogar no online com você Cara Tenha cuidado Com essa parada Que tudo vai funcionar bem Você tem chance de ser banido Quando você coloca um mod Tenha isso em mente Mas saiba que Em teoria A Rockstar não está sendo contra os mods A gente vai ver o que vai acontecer Nos próximos dias Os mods estão melhorando cada vez mais É um script mais legal que o outro Já tem velocímetro Já tem FOV Eu ainda oficialmente Não quero trazer conteúdo Eu estou bem preocupado Em trazer o conteúdo Com mods GTA V Porque eu me preocupo um pouco Com a minha conta Isso não quer dizer Que eu não vou trazer corrida Que eu não vou trazer jogar Que eu não fiz um like e tal Mas eu honestamente Eu não estou pronto ainda Para trazer os mods Eu vi o mod de polícia Lá que o Sun in Play gravou O Sun aliás Está fazendo uma cobertura Bem legal dos mods O link do canal do Sun Está sempre aí na descrição Então eu recomendo Que vocês vão lá Porque o Sun coloca os mods Coloca link Explica como instala e tal Então é uma boa alternativa Para vocês assistirem É o canal do Sun in Play Com relação a mods Beleza? Eu ainda não estou pronto Para colocar séries aqui De GTA V com mods No canal Eu estou bem preocupado Mesmo com essa situação Eu confio na gestão da Rockstar Mas ao mesmo tempo Eu fico bem preocupado Com o que isso pode significar Para o futuro do canal Para o futuro da produção De conteúdo de GTA E tudo mais Então eu estou evitando Esse transtorno E essa dor de cabeça Para mim Beleza? Bom pessoal Espero que isso tenha esclarecido Algumas dúvidas de vocês Eu vou deixar o link Das matérias que falam Por exemplo Sobre a regulamentação Do GTA Aí na descrição E também vou deixar O link das respostas Da Rockstar Para o público Com relação a várias coisas Que eles lançaram no Newswire Ontem à noite Então foi realmente Uma matéria bem interessante Eu espero que vocês tenham gostado Do vídeo E se não esqueçam de avaliar Deixando o seu joinha Seu favorito E se inscrevendo no canal Para muito mais conteúdo Eu espero vocês Numa próxima Um abraço do Patofi Até lá E valeu